Oi gente, estou de volta e agora eu falo de saúde. A Anvisa fez um alerta aos laboratórios sobre o risco dos exames não detectarem a variante do coronavírus. Os primeiros casos já foram identificados no Brasil, vamos ver. Segundo nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alguns exames usados no diagnóstico do coronavírus podem não identificar a nova variação, localizada recentemente no Reino Unido e que se alastrou para mais de 30 países, incluindo o Brasil, porque a variante apresenta mutação que afeta o GNS, utilizado como alvo em diferentes ensaios diagnósticos, o que pode levar à incapacidade de detecção do vírus. A agência reforça que os estudos preliminares indicam que ela é mais transmissível do que os vírus circulantes anteriores. No entanto, até o momento, não há informações suficientes para determinar se está associada a qualquer alteração na gravidade da doença clínica, resposta de anticorpos ou eficácia da vacina. A Anvisa também afirma que os exames disponíveis no Brasil são capazes de reconhecer diferentes variantes do coronavírus, incluindo a recentemente identificada. A recomendação da agência é para que os laboratórios sigam a risco as instruções de aplicação dos testes para garantir a eficácia do diagnóstico. As mutações apresentadas pelo novo coronavírus podem acarretar uma maior dificuldade de detecção nos exames, podendo resultar em exames falso negativos. O que significa? Uma pessoa com a Covid-19 pode apresentar um exame negativo, apesar de ter toda a clínica característica da doença. Para os laboratórios, a grande importância é ficar atento para sempre se atualizar com essa nova metodologia, nunca utilizar um só alvo, que seja essa proteína S, porque em caso de uma variante que seja essa semelhante à do Reino Unido, o resultado, apesar de ser um paciente com o novo coronavírus, pode ser um resultado falso negativo. O presidente do Sindicato dos Laboratórios do Distrito Federal garante que os testes usados hoje são confiáveis. Os kits que nós temos hoje, eles pesquisam mais de um alvo. Então, a gente hoje, em Brasília, é capaz de identificar também essa nova mutação do coronavírus. Vamos continuar nos cuidando, né gente? Eu fico por aqui, uma boa noite para você. Se cuida, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL